Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um boss E a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido E cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensa assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um boss Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor E sou eu E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Quer sentir ódio, mas só sente amor Quer sentir ódio, mas só sente amor Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Foi balde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões dos toros, ferinha Eu já borrei batons pela cidade Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Foi balde Mais uma, mais uma pros apaixonados Na de soferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Nunca Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar, escutar Escutar, escutar Se eu tivesse que ter duas Nunca Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Nunca Não te trocaria O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um repertório que machuca Aquele abraço O telefone toca Eu penso que é você Às vezes quer engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Esse modão Eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem farinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Eu sei que você vai se arrepender Você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chama, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar O foda é quando você me chama de amor Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Eu não vou Tratei, sepia Contratei, sepia Só em luz das estrelas, nasce asia Você se fosse a mía Vecido Histórias viram jefes, faças, mas É só o fim do Histórias viram jefes, faças, mas É só o fim do Histórias vivido Eu partei, sepia Eu partei, sepia É só em nossas estrelas, nossa, sim Você se fosse minha Nossa Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela, pensa em uma canção Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço